Fala, Dolichas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo do Duel Links. Bem, galera, nesse vídeo aqui vocês vão conferir os melhores momentos da semifinal e da disputa do terceiro lugar da nossa Copa Sparrow, beleza? Teve vários competidores e tal, o Vegetto, o Quincy, o Leandro Schirra, que foi top 1 da América, ele chegou entre os quatro finalistas, e também o Arthur. A gente vai começar aqui... Deixa eu pegar minha cola aqui que eu esqueci... A gente vai começar com o primeiro duelo da semifinal, que é o Leandro versus o Arthur 007. Espero que vocês gostem, tá? Confiram aí o primeiro duelo deles. O Schirra Leandro contra o Arthur 007. Arthur tá de Paradox e o Schirra Leandro tá de... Ixizu. Seis pessoas, o monte todo aqui do Convés assistindo. Eita, o maluco veio de Toon. Nossa... O cara tá querendo pegar o Rei dos Jocos no... No... No torneio, mano. A mão dele veio abençoada, hein? Uhum... Esse deck é bom, viu, velho? Tipo, quando a mão vem boa, nossa... O que que rola? Eu não consigo entender esse... Esse deck e o deck de Naturia, cara. Eu não sei como é que o pessoal consegue jogar com ele. Eu olho pra ele... É... Eu olho pra ele e falo, cara, não dá pra jogar com isso, cara. Os caras jogam, os caras pegam Rei dos Jocos essa porra. Verdade. Eu tenho um amigo que pegou Rei dos Jocos com Naturia, velho. Não sei como, velho. Os caras pegam, mano. Não, o cara... O cara tá com deck de... O cara vem com a mão perfeita, até, né, velho. O cara desce os três monstros logo no primeiro turno. Hum... E já era. EG. Ah, e usa flash ainda. Não funciona a mão desse cara? É. Olha a mão desse cara. Eles viram, hein? Aham. A gente tá no turno três aqui, já. Olha a mão desse cara, sério, velho. Nossa, acho que é EG, velho. Tem o que fazer, não, mano. Esse deck não tem nada pra eliminar aquele mundo do turno ali. Peral que é. Pera da puta, ele acerta a moeda. A não ser que ele tenha agora parede e Metal Morpho, né? Aí pode dar bom. É, que ele tá com a vida baixa. Não, o cara tá com boas defesas ali, mano. Esse deck aí, é... As duas cartas ali, é Metal Morpho raro, né? É, o Metal Morpho raro, é isso mesmo. É, o Metal Morpho raro. E Roda Kuriba esse deck também. Nossa. Roda Triscariba. Roda Triscariba. Triscariba, mas não adianta nada. Ah, ele pode ter dois Metal Morpho ali e atacar direto. É. Se o cara não tiver caribbo, ele vai dar um baita dano. Hummm, nossa. Caraca. Ele deve ter um caribbo na mão, quer ver? É. Nossa. Não, um Blader. Um Blader ainda? Nossa. Não tem Roda o Blade nesse deck. Ah, mas se ele tá com dois Metal Morpho ali, pode ter ido agora. É. É, se tiver dois Metal Morpho ele ganha. A pegadinha do Metal Morpho fica só na etapa de dano, então se ele não usar o controle agora na etapa de batalha. É, se fosse ele teria usado. Vixe. Nossa. Ah, você cagada se lá longe. Caralho. Ganhou. Meu Deus, cara. A gente aqui, a gente é enterrado, cara. Falou, ah, não pô, rindo. Meu Deus, cara. Ah. Bem, galera, esse foi o primeiro duelo entre o Leandro e o Arthur. Depois disso, o Arthur usou um deck de Dragão Negro e venceu, e usou um deck de Fênix e venceu. Então ele, com os três decks metas do momento, ele garantiu a vaga dele na final lá e eliminou o Leandro, que vai disputar agora o terceiro lugar, beleza? Agora a gente vai conferir o outro duelo da semifinal, que foi o Quincy versus o Vegeta, tá? Deixa eu conferir aqui na minha cola que eu tô esquecendo o nome dos caras. Que merda. É um idiota. No primeiro duelo, o Vegeta foi de Fênix e o Quincy foi de Dragão Negro. O Vegeta não conseguiu derrotar o deck de Dragão Negro dele, perdeu a primeira. No segundo duelo, teve uma batalha épica de Dragão Negro e Zumbi versus Dragão Negro e Zumbi. Cara, foi um duelaço. Eu vou conferir esse duelo agora. Segundo duelo, Kaiba versus Kaiba, mano. Vamos lá. O outro rapaz se afobou no outro duelo, né? Vamos ver se ele vai se afobar agora. Hum, Red Eyes agora, hein? Red Eyes Zumbi, será que é? Mudou pra Red... não, não mudou pra Red Eyes. Ele tá jogando com outra mão agora. Se ele tá com providência lá, não. Só demorou pra escolher. É ser Dragão Negro Zumbi versus Dragão Negro Zumbi. Não aparece pra gente a carta. Aparece pra eles, eles sabem. Terminou a altura. O outro parece que vem como o melhor, né? Botou mais cartas em campo, né? Aqui eu venho. Eu tributo e summono um monstro. Minos monstros ativam. Ó. Goblin Zumbi aí. Puxou o Gozuki. Gozuki é chato, mano. É chato. Aqui está minha carta em campo. Minha caixa ativa. Vamos fazer isso. Vamos usar Bit Down agora. Vai obrigar o cara a invocar o Dragão Negro ali em modo de defesa. E... Vamos ver o que vai dar. Só se o cara tiver caribo. Caribo. Ok. Tomou a primeira. É, tem caribo na mão. Eu já tinha duelado. Ele está duelando com o mesmo deck. Então ele usou a mesma coisa. Agora ele trouxe o Dragão Negro. Agora ele trouxe o Dragão Negro. Minha caixa ativa. Aqui eu venho. Eu sou especialista. Ele pode fazer uma jogada bem da hora. Acertou uma carta. Acertou a carta que ele sacou. Vamos lá ver. Aqui eu venho. Eu tributo e summono um monstro. Faço uma invocação tributo. Ah, ele quis jogar outro Dragão Negro no cemitério. Eu vou agora batalhar. Com as minhas mãos. Eu vou ativar as flechas. Agora é só se o cara tiver caribo na mão. Vai ativar o efeito. Vai dar Crash nos bichos. Minha monstro ataca. Eu acabo minha turno. Ha, 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 ha. Minha turno. Ha, 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 ha. Eu trago. Cuidado bem. Eu summono um monstro em posição de ataque. Batalha. Não atacou. Não atacou. Atacou ou não atacou? Atacou? Será que ela tem super impulso? Tem. Obrigado o cara a gastar alguma coisa. Construiu esse Dragão Negro. Rapaz. Rapaz. Vamos lá. O cara de baixo que venceu a primeira. E agora tá um duelo bem equilibrado na verdade. Ele chegou a virar pra ele. Mas agora ele tá um pouco mais atrás. E acho que agora talvez ele vai sair na vantagem. Ele gasta o dinheiro do jogo. Porque esse tapetezinho da Maga Negra e do Maguinho Negro aí. Ele é pra... Ele é pago. Basicamente. Eu tenho. Ó. O Zuko é muito chato, mano. Nossa Senhora. Venceu. Ó se o cara tiver caríbal na mão. Vamos lá. Caríbal na mão. No primeiro não tem. Vamos ver agora. É. O carinha de baixo ali passou pra semifinal agora. Não. Ele passou pra final agora, mano. Olha só que da hora. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Ele já botou aqui. Bom jogo. Deixa eu ver quem foi que venceu. Peguei o nome aqui de quem venceu. Foi o Hell... Foi o Hell... Hell Queens. Parabéns, cara. Você tá na final. Bem, esses foram os jogos das semifinais. Agora você vai te conferir a disputa do terceiro lugar, tá? E tem um cachorro latino. Espero que não esteja saindo do microfone. Meu Deus do céu. Isso acontece comigo. Mas bem. A disputa do terceiro lugar é entre o Vegetto e o Leandro Xirra, tá? O top 1 da América. E o Vegetto que ele pode botar aqui nos comentários aqui. O histórico dele em competições que eu realmente não conheço ele. E é o seguinte. No primeiro duelo, o Leandro venceu o Vegetto com uma jogada muito, 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 muito de sorte. Foi sensacional. Não tem como colocar completo aqui no canal tudo, né? Eu tive que escolher os melhores duelos. No segundo duelo, o Vegetto se recuperou e venceu o Leandro. E agora você vai assistir o terceiro duelo e vai ver quem foi que conseguiu o terceiro lugar aqui na Copa Sparrow. Foi o Vegetto ou o Leandro? Assiste aí agora. Partida final aqui do disputa do terceiro lugar. Tá um a um. É emocionante a partida. Tá Leandro aí narrando, ó. Tá Leandro narrando. Vou até deixar ele narrar. Minha turno. Minha turno. Minha turno. Tô uma carta ali e passa o turno. O Caiba aqui pra mim. Não, não. Em italiano. Não o italiano narrando. Ah, ok. É. Ah, e essas tuas휴 umas... a espetar que Leishisu nunca se planta da sua parte e depois KW inicia. Entanto Leishisu que porta Leandro ha inizado com uma bella mano. Tipulação Internacional, mano. Come vai ver, lui ha botato fora um zombie Drago O que ele colocou em cima Essa carta que ele colocou em cima é uma Goblin Zumbi E essa outra é aquela que chama o drago da Trap Então ele faz ver que não tem defesa na mão E não é venido com o Gozuki E também com o que ele é venido em mão Ih, fez errado Esse deck dele tem, o Leandro tem O Ninja, né? Arriscou, né? Arriscou O cara vai baixar o Ninja agora, quer ver? Não, quase Tô achando que o Leandro tem 10, 9 monstros nesse deck E cada monstro é diferente um do outro Porque ele saca tudo desse deck Me dá um monstro Meu monstro ataca Aqui é minha face down Esse deck de dragão é muito previsível É muito previsível Quando você, tipo assim, quando uma pessoa Tem o deck e joga com ele E você vê ele jogando depois Você sabe A mão do cara Tem como você saber Todo deck meta é super previsível, né? Todos os youtubers trouxeram a própria versão dele É... Mas geralmente muda uma carta Duas, mas no geral é a mesma coisa Agora eu não sei o que esse cara pescou Mas ele, tipo, não tem nenhuma defesa na mão Você sabe porque ele não sentou nada ali E aí subir lá pra baixo é um Goblin Pra chamar um Guzuki Sim Então na mão dele ele tá Normalmente quando o Leandro sai na mão com um sargento É pesado Metal Moods, parei de espelho É difícil de perder pra dragão Eita Sabe, sabe amazonense Ah, não sei o que ele vai fazer Ele vai travar uma carta dele com o próprio sargento Uhum Odeio quando faziam fazer isso quando tô jogando sargento Puta que pariu Isso aí é uma malandragem Fez ele usar Beleza Aí que que acontece Agora no final do turno Agora ele se mata O dragão nego vai voltar pelo efeito do Weaver Não vai porque ele desceu ou não Não, ele não desceu nada Desceu, desceu O que que era virado pra baixo? Que ele tributou É o Weaver Era o Weaver Era um Goblin Zumbi Eles juravam que era um Goblin Zumbi Ixi Usou as defesa tudo mano Eu acho que eu atacaria Mesmo assim eu atacaria Não sei se eu estaria fazendo certo Ia dar 3 e 100 O sargento ia morrer mas Tem um bicho a menos Ou ia obrigar ele usar um controle remoto Se ele quisesse continuar com o sargento Ah, e o sargento Fica lá, ó Tá vendo? O sargento fica Com um poder pequeno lá Uhum Ixi, ele me deu um ataque Não Foi o que eu falei Ele não baixou o Weaver naquela hora não Ele Ele fez certo né Porque A parede vai continuar no turno do cara Agora Agora Sabia Obrigou ele a usar outra carta Eu ativarei um 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 Isso aí vai pagar Pagou também Ixi Eu Desej Eu Eu E Eu Teve Um Deve Eu Exame Desej Uma Versa Minha E Parede Minha Minha Kera Minha Minha Um super impulso sentado, a gente já deu na passada, então, eu moro. Deixa eu travar, é, mas não deu nem dele, né, eu tô um pouco atrasado em relação a vocês. Eu tô com saudade. Clica na tela que ele acelera o jogo. Pronto, acelerou aqui um pouco. Dessa habilidade é muito chata, cara, agressivo. Ele vai atacar a sábia, caraca, atacou, eu atacaria a sábia, mano, tá vendo? Eu entendi porque eu lembro de ver o aparelho. É, ele tem que proteger o... O coisa, mano, a alma desse deck é esse Sargento Eletro. Mas o Weaver tinha 1800 e o Sargento 1900 e podia ativar na etapa de dentro, tá ligado? Mas ele queria manter aquela última carta travada ali, tá ligado? Nossa, agora... Complicou, viu? Nossa, caraca... Ele não desceu nada, mano. E ele vai passar o turno, mano. Só ataca o cara, vai descer o... Acho que o Lapa nesse metal, nesse metal mofo dele aí, Sargento. Será que aí tem Gozuki ainda? Acho que ele não usou os Gozuki ainda. Tem, tem. Será que tem três Gozuki? Nossa, não comprou, velho, caraca... Battle. Cuidado e aprende. Eu ataco com um monstro! Ah! Meu futuro está ficando brilhante. Hummm... E ainda tem o Weaver, que tem um efeito ainda. No final do turno. Não, mas acho que ele não tem nem mais Dragão Negro pra trazer ao cemitério. Acabou o jogo Dragão Negro. Se ele comprar um Metal... Um controle aí, dá bom, hein? Ele comprou, não. Meu turno vem para ele. Que aí ele atacava... Tributário atacava um no outro. Eu vou jogar isso. Agora veio o Gozuki. Tem seis cartas no deck? Três Gozuki? Uma hora ia vir, né? Já foi até azar demais. Eita... É... Foi um bom duelo, galera. Foi um bom duelo. Bastante. De alta qualidade. Vejeto ficou em terceiro lugar. Garantiu o seu prêmio aí. Seu gift card de 10 reais. E... Leandro fez uma boa participação. Ficou a próxima, infelizmente. Mas foi legal, foi legal. Desde três horas aqui, gostei. Valeu, irmão. Que nada, cara. Que nada aí. Sucesso aí. Sucesso aí. Boa sorte lá no campeonato de Youtubers. Bem, galera. Agradecer a todo mundo que assistiu até aqui o vídeo, tá? Parabéns ao Vejeto, que garantiu o terceiro lugar. Parabéns também ao Leandro, pelo participar aqui da Copa. O Leandro também é youtuber. Vocês podem assistir. Ih, minha tela apagou. Acende, acende. Bem, agradecer a todo mundo. Não esquece de deixar o like aqui. E lembrando, amanhã às 11 horas sai o vídeo da final. Não esquece de conferir ele, hein? É isso aí, galera. Deixa eu tirar aqui minha cola aqui, né? Valeu, galera. Tamo junto. Fui!